Música Quando a gente pensa em cabelos fortes e bonitos, logo vem à mente aqueles comerciais de TV com modelos, com cabelos lindos e esvoaçantes, ou então embalagem de produtos cosméticos com um cabelo mais bonito do que o outro. Quando se tem uma queda de cabelos, isso atinge em cheio a autoestima, principalmente das mulheres. Mas será que nós devemos cuidar dele só por fora? Vale a pena corrigir as causas de queda que forem detectadas, assim como as deficiências alimentares. Mas mesmo que não tenha deficiência, é importante suplementar o cabelo por causa da energia necessária para que ele cresça normalmente. As vitaminas cuidam dos fios desde a raiz e uma das mais conhecidas é a biotina, fazendo com que menos fios caiam e fiquem mais tempo na fase de crescimento. Os minerais também ajudam a compor a saúde do cabelo, de dentro para fora, a partir do bulbo capilar. Vários minerais também apresentam ação antioxidante, como zinco, ferro, selênio e magnésio. Cuidar de dentro para fora é recuperar a saúde do cabelo. Música 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 Música